E olha lá, pegou, pegou drag, eita porra, pega eu vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar Aquela mística é muito brabo, velho Vou te salvar, vou te salvar, vou te salvar Ah, salvei o stunner, porra O stunner ele, caralho Bota pra fuder, tá E o stunner pegou no veninho? Ih, filho, o stunner pegou no veninho, velho Vou excusar de novo, hein, velho Falhou, falhou, corre, falhou, corre Eita, porra Mas eu acho que não consegue, cara, drag, eu acho que ele não consegue O stunner de novo, o stunner de novo Ele mudou pra mim, ele virou pra mim Mago não tem nem skill de correr, né, velho É só um garreto Mago não tem, não É, chegou o Jardim, ó Eita, fudeu Eita, fudeu, agora deu ruim Chegou a galera, tá Ainda não tem, né O planador épico nessa conta, né, velho Não tem ainda, velho Puta que pariu, tá Ele não tem o planador épico ainda Deixa o X1 agora, vamos ver Ele telou, mas veio muita gente, né Não veio só o Jotinho Veio Ivan, veio sim Vem uma galera, tá Pra defender lá o drag, tá Mas no X1, o Vaninha, ele é mais forte que o drag, cara Ali não... Não, mas o cara é R, né A conta do Vaninha, cara É uma conta feita pra fazer gruta E farmar hardcore, né Eu acho que ele fez bem pra porra mudar pro mago mesmo, tá Que querendo ou não, vai ser... Vai vir depois da troca de classe Daqui a dois meses Aí qualquer coisa, bota uma outra conta, né Não, é o X1 com o Ivan Pô, se os caras for fazer X1 com o Ivan Me avisa aí pra eu lá ver Eu queria ver também Eu acho que não mata, cara Eu acho que também o Ivan não mata ele, tá Eu acho que ninguém mata ninguém, tá Porque o Vaninha, quando congelar o Ivan A pessoa que tá congelada não recupera a vida E o Vaninha recupera a vida E o Ivan, ele é tanque Ele tanca muito Eu acho que ninguém mata ninguém Eu acho, não sei Mas eu acho que ninguém mata ninguém Eu acho que o Ivan não ia ter, talvez, dano suficiente pra matar o Vaninha Ou será que tem? Alguém já viu o Vaninha foi o X1 já com o Ivan? Ganhou? Não, mas tirando o lance, lógico Quem aporte, quem acaba primeiro, perde Mas eu acho que ficaria, tipo, isso mesmo Ivan telou pra ele ontem Mas eu tô falando Mas telou porque tava no X1 Ou porque tava aqui farmando Como, ó Que é o lance que o Nicolas falou o seguinte, né Quem... Não, mas eu acho que todo mundo é inteligente, né Esse cara que, pô Eu julgo o seguinte O cara que gastou 100 mil no jogo O cara é inteligente, tá Não é inteligente de ter gastado dinheiro Mas é inteligente de ter o dinheiro Pelo menos, né Eu julgo que o cara é inteligente, né Que o cara tem dinheiro Então deve ser inteligente Por ter muito dinheiro, deve ser inteligente É o básico, né Então eu sei que O jogo A gente tem, né Essa... Essa joia aqui Essa joia aqui Essa aqui ou é a outra? Deixa eu ver Essa aqui Quando Quando você tem 30% de HP ou menos Você recupera 30% instantaneamente E ela tem um cooldown de 10 minutos O que é que esse cara faz, né Pra ter o benefício de usar essa joia No PVE E tem um... né De vez de ficar gastando o tempo todo Só pote no 76 Ou 72, seja onde ele for farmar Ele deixa, né O alto de poção No 30%, tá ligado? Então é natural É natural Que se qualquer outro Mega Vim bater nele Ele vai até lá Porque ele tá no 30% Ele tava com pouca vida Porque ele deixa 30% Pra cada 10 minutos A joia brocar ali E virar 60% E economizar pote É o mais inteligente, né rapaziada Que é entre nós, né Né, 5 minutos É 10 minutos, entendeu Mas ainda assim É uma maneira de ficar Usando a pote Ficar 30% ali a mais de HP Vai economizar algumas pote, né E vai ficar utilizando A cada 10 minutos no automático O que eu não tinha pensado nisso Entendeu Foi você que falou E eu concordo É uma tática muito boa Né, quem tem Até eu, se tivesse Eu ia deixar sempre Pra eu farmar uns 30% Aí se algum outro Mega Inimigo Encontra o cara ali E o cara vai ver O cara vai ter lá Porque a vida dele Já tá na merda, entendeu A vida dele já tá baixa Então é natural isso Parada nem economizar E você ganhar tempo Tipo usar na Gruta 8 É insano Exatamente, né Você dura muito mais tempo lá Mas isso aí, cara É uma tática muito boa, velho Eu não tinha pensado nessa tática, né Eu não vou botar isso mais 8 não Nem tenho coragem, né Teria que ficar Aí é só os Mega O cara que tem sorte ali, né Galerinha Trazendo aqui pra vocês Web Shop do Night Close Que tem os pacotes Com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho De progressão também Você que não conhece Essa loja Ela tem os melhores pacotes Com os benefícios E agora você pode comprar Com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece Que tem o link do Discord dele O link do Discord dele